Tradicionalmente conhecida aqui no Nordeste, especialmente aqui no Ceará, como agrião. Quando observada, lembramos do jambu do Norte, mas aqui nós chamamos de agrião. Diferente do agrião conhecido no Sudeste, que é mais picante, esse, assim como o jambu, ele adormece a língua, mas ele tem uso medicinal, pouco usado na culinária. Seu nome científico não me recorre, mas depois que estiver com o vídeo postado, eu colocarei na descrição do vídeo seu nome científico. Ele é muito comum aqui, inclusive nas beiras de rio ou nos rios que não ficam cheios no período da seca. Eles aparecem muito em beiras de rio, é muito comum encontrar no interior. E é muito medicinal. É usado para gripe, para fazer lamedou, para fazer xarope. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.